O Alexandre de Moraes autorizou, na quarta-feira à noite, o FBI a entrar no caso. Então a Polícia Federal já pediu a cooperação com o FBI. O FBI quer investigar. Por quê? Porque não há apenas indícios de crimes cometidos no Brasil. Há inúmeros indícios de crimes cometidos nos Estados Unidos. E aí o FBI tem muito interesse nisso. Muito interesse mesmo. Porque crimes financeiros cometidos nos Estados Unidos em sejam multas aplicadas nos Estados Unidos. E penas nos Estados Unidos. E aí eu vou te falar. Se tem uma coisa que um corrupto, um político corrupto, não pode fazer é usar o sistema financeiro norte-americano para seus crimes. Por quê? Porque os Estados Unidos vão atrás da pessoa até no inferno. Eles não querem saber. Eles vão atrás do dinheiro. Não importa se o dinheiro está nos Estados Unidos, se está na Suíça, se está no Japão, nas Ilhas Caimã, no Panamá. Não interessa. Eles vão atrás. É isso o que acontece. E aí, olha só. Em 2019, a família do Tenente Coronel Cid passou a comprar mansões nos Estados Unidos. Não vou mostrar a foto aqui de novo, mas mostrei várias vezes. Compraram uma mansão em Miami. Compraram uma mansão na Califórnia, perto de San Diego. E compraram uma outra mansão na Flórida. Três mansões. No total, essas mansões valem entre 20 e 40 milhões de reais. Tiago, por que entre 20 e 40? Porque tudo indica que o preço pelo qual eles compraram a mansão estava subavaliado. Se realmente fizeram isso nos Estados Unidos, é lavagem de dinheiro. E olha aí, então não se sabe. Eu vou te dar um exemplo. A casa do Flávio Bolsonaro é no Brasil. Ele comprou por 6 milhões. O Dória deu uma entrevista falando. Pô, não tem casa naquele condomínio por menos de 10. A casa do Flávio custa uns 14, pelo menos. O Flávio Bolsonaro, lembre-se, a família Bolsonaro sempre lavou dinheiro por meio de compra e venda de imóveis no Brasil. A família Bolsonaro comprou mais de 100 imóveis. Foram 57 imóveis só do Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, lavava o seu dinheiro por meio de imóveis. Pois bem. Eis que, além de imóveis, tudo indica que a família Bolsonaro recebia propina de ditadores árabes. E essa propina era paga em joias. Essas joias eram levadas para os Estados Unidos. E aí a Polícia Federal tem provas disso. As joias foram vendidas nos Estados Unidos. Aí quando ele vende o fruto de propina, ele está cometendo alguns crimes. Além de lavar dinheiro, também está cometendo crime de corrupção. O Bolsonaro vendeu as joias na Pensilvânia. Pois eu me dei o trabalho de ir nas leis americanas. E na Pensilvânia, lavagem de dinheiro dá 20 anos de cadeia. Porém, os imóveis comprados pela família do Tenente Coronel Cidio, por um valor muito acima da renda, tanto do general, como do coronel, como do irmão do Tenente Coronel Cidio, os três estão na sociedade que compraram os imóveis. Esses imóveis foram comprados em três estados. Em cada um desses três estados, a pena mínima para lavar de dinheiro chega de 20 a 25 anos. Tem estado na Flórida que é mais, 25 anos. Na Califórnia é 20, a pena mínima, a pena máxima. Então aí você vê, peraí. O pessoal está para pegar mais de 20 anos de jaula. Porque foram vários crimes cometidos diferentemente em estados diferentes. A pena vai aumentando. Então, o que acontece é que esse pessoal está para pegar aí 20, 25 anos de jaula nos Estados Unidos. Se eles forem condenados só pelo crime de lavagem de dinheiro, o crime de tax evasions, que é não pagar impostos lá, que está sempre associado à lavagem de dinheiro, dá de 3 a 5 anos, cada vez que é cometido. As multas podem chegar a até 10 vezes o valor que não foi declarado e até 10 vezes o valor do dinheiro que foi lavado. Se a gente está falando de imóveis que custam 20 milhões, estamos falando de 200 milhões aí em reais, obviamente, de multas. Lá em dólares, 50 milhões de dólares mais ou menos. É muita coisa. Agora lembre-se, o governo norte-americano vai atrás desse dinheiro, esteja no Brasil, na Suíça, em Bitcoin, onde quer que seja, vai até um inferno atrás desse dinheiro, se aplicarem as multas. Por isso, a família do tenente Coronel Cid entrou em pânico. Pânico. A ex-esposa do Valdemar da Costa Neto já fez várias denúncias contra ele, falou que ele ia acabar se ferrando por se associar ao Bolsonaro, tudo mais. Ela fez uma denúncia na semana passada de que a ex-esposa do Frederick Walser, advogada do Bolsonaro, ela começou a comprar vários imóveis nos Estados Unidos com dinheiro roubado do Bolsonaro. Ela fez a denúncia. Ok. Se alguém quiser, comenta aí que eu faço um vídeo só sobre essa denúncia. Mas, a denúncia vai de encontro às suspeitas da Polícia Federal de que parte do dinheiro roubado alimentaria um esquema para que a família do tenente Coronel Cid, ou seja, o general Cid, que é amigo do Bolsonaro desde os anos 70, o general Cid, e o tenente Coronel Cid, e o irmão do tenente Coronel Cid, que se chama Daniel Cid, essa família comprasse imóveis que seriam, na verdade, da família Bolsonaro, nos Estados Unidos, com o dinheiro que eles roubavam juntos. Essa é uma das suspeitas da Polícia Federal. Se isso for confirmado, ferrou. Por isso, veja bem, a partir do momento que entra o FB no caso, o tenente Coronel Cid entra em pânico, o advogado anterior sai do caso e ele muda de advogado. O advogado do tenente Coronel Cid é um dos poucos no meio jurídico que criticavam a Lava Jato lá em 2016, 2017 e 2018. Eu não tenho dúvidas de que o novo advogado do tenente Coronel Cid cravou o 13 e votou no Haddad em 2018 e de que ele fez o L bem feito em 2022. Mas é ele mesmo assim, viu? Um cara que não votou no Bolsonaro nunca. E ele falou numa entrevista ao Globo News, não que eu votei no Bolsonaro. Votou no Haddad. Olha, pra criticar a Lava Jato naquela época, eram poucos. Olha, pouquíssimos. a maioria voltou às costas contra o PT, a maioria, inclusive, olha, eu vou falar aí todo o partido do PSOL, inclusive aí, muitos aí que estão no governo Lula, todos eles se viraram, eu usei o PSOL pra você ver que é até a esquerda, todos eles se viraram contra o Lula e o PT e se votaram em algum momento a favor da Lava Jato. Depois, obviamente, depois mudaram de opinião, até antes do Lula ser preso, muitos já tinham mudado de opinião, muitos mudaram depois do Lula ser preso, muitos mudaram em 2019 e depois da Lava Jato. Ok, é passado. Porém, pra você ver, um dos que não ficou contra é porque o cara é realmente, ele é antifascista, ele tá ali contra esse pessoal. Esse é o novo advogado da família. O advogado da família vem e começa a falar, não, o Tenente Coronel Cid cumpriu ordens, cumpriu ordens, cumpriu ordens. Por quê? Porque não é nem a lei brasileira. No Código Penal Brasileiro, eu mostrei aqui outro dia, o artigo 32 diz que se alguém atuou sobre coação irresistível, ou seja, se foi coagido a fazer alguma coisa, ou, se tava cumprindo ordens, de maneira, tem um outro termo no Código, essa pessoa não paga pelo crime que cometeu. Então ele vai se agarrar, no Brasil, ao artigo 32 do Código Penal, assim como uma pessoa se afogando, se apoia na boia. Ele vai, artigo 32, ele tava sob coação, ele é militar, ele não pode descumprir uma ordem. O cargo do Tenente Coronel Cid era civil, ajudante de ordens da presidência, é um cargo civil, tá? Pois é. Só que nos Estados Unidos, essa lei tende a ter uma amplitude maior, bem maior do que no Brasil. Então o que ele tá se agarrando é no Código Penal americano, pra falar. Foi o Bolsonaro, o que é que tenha sido feito nos Estados Unidos, foi o Bolsonaro, não foi o Cid, não foi a família, não foi a gente. Bolsonaro, eles estão com medo, é lá. No Brasil, eles sempre imaginam, em algum momento pode ter um acordo, pode ter alguma coisa, joga alguém aos leões, ou espera que algum amigo se torne aí poderoso pra nos salvar. No Brasil, eles imaginam que tem alguma saída. Nos Estados Unidos, não tem. Ainda mais que eles são estrangeiros lá, pior ainda pra eles. Então esse é o fundo da questão. Então aí, podendo pegar mais de 20 anos de jaula nos Estados Unidos, e lá não é igual ao Brasil, no Brasil o cara fala, olha, eu peguei 20 anos, mas eu sou réu primário, vou cumprir só um sexto da pena em regime fechado, então de 20 anos vai cumprir aí 3 anos e 3 meses, 3 anos e 4 meses aí, aí depois vai pro semiaberto, depois regime aberto, porque o cara fica pouco tempo. Pegou 20, mas fica no máximo 5. Nos Estados Unidos, pegou 20 é 20. Pensa não, é 20. E pro lá, mas olha, ele vai pro semiaberto, sendo estrangeiro, não vai, porque ele não pode ter emprego lá, não vai não, é 20 é 20. A coisa fica feia pra ele, ele saber, peraí, o Brasil não vai extraditá-lo, obviamente, mas ele não vai poder sair do Brasil nunca mais, não vai poder usar o sistema de outros países nunca mais, estamos falando aí de um general da ativa, estamos falando aí de família que é rica aí, há décadas, e esses caras vão ficar sem poder viajar, vão ficar com todo o dinheiro retido, vão ficar pagando dezenas de milhões em multas, por um crime que dizem eles, foi cometido a mando do Bolsonaro, então, se jogar tudo na do Bolsonaro, eles não pagam por isso nos Estados Unidos, no Brasil tem os crimes aí que o Tenente Coronel Cid pegou, é isso, essa parece ser a estratégia da família Cid, porque não é só o Bolsonaro e preso, a gente vai aproveitando pelo caminho, e vem do desespero deles, estão em pânico, peço aí sua inscrição no canal, falou!